O programa Mais IDH, desde o início de sua execução, tem levado desenvolvimento para lugares de difícil acesso. O objetivo do programa é superar o estado de extrema pobreza e melhorar a qualidade de vida da população com ações voltadas para educação, saúde e renda. Em Marajá do Sena, ele chegou levando novas perspectivas para a dona Maria José, que teve ajuda técnica para montar seu galinheiro. Ajuda deles também, eles ensinaram o primeiro que a gente fazia, porque o meu aqui mesmo, eu quero assim, eu vou ajeitar um ponto para me fazer corte, para me revender, aí vou revendendo, vou comprando, vou botando, vou tirando e vou vendendo. Quando se trata de questões voltadas para a saúde, o programa leva profissionais capacitados para prestar atendimentos de saúde básica, além de conhecimento para a população. Então a gente percebe ainda essa carência de conhecimento e a gente está tentando buscar, além da assistência, entregar a essa população um pouco de conhecimento para empoderar essa população e para que ela possa também se auxiliar no seu autocuidado. Para os agricultores familiares, assistência técnica qualificada, uma forma de desenvolver os municípios e gerar renda para quem mais precisa. Esse fortalecimento se deu já tem oito meses praticamente, foi intensificado com assistência técnica qualificada. Os técnicos do Mais IDH visitaram 30 municípios do povoado de Belágua, deram assistência técnica de qualidade, a segurança alimentar e a geração de renda foram o foco principal do plano. O investimento em abastecimento de água também foi uma prioridade do Mais IDH. Vários poços de abastecimento já estão sendo implantados, levando qualidade de vida para a população. E depois da entrega desses 30, nós partiremos aí sim, para continuar recuperando sistemas, entregando outros sistemas plenos em cidades, merecedores de atenção especial do governo. O plano Mais IDH desenvolveu suas primeiras ações nas 30 cidades com os menores índices de desenvolvimento humano do Estado. Para ter um parâmetro do que podia se estender para outros municípios. Diante do sucesso das ações, ele ainda vai render muito desenvolvimento e colocar o Maranhão no mapa do progresso. Nós estamos plantando sementes de grande importância nessas 30 cidades outrora esquecidas, outrora abandonadas, outrora invisíveis, e que hoje recebem esse conjunto de ações que eu tenho certeza que vão elevar em médio prazo o índice de desenvolvimento humano, e o IDH de todas as 30 cidades, servindo de laboratório para experiências positivas que nós estamos levando a todo o Maranhão.